Toque Sanfoneiro Toque Sanfoneiro até o dia amanhecer Toque Sanfoneiro que é pra não cochilar Não deixe a concertina morrer Mas deixe o candeeiro se apagar Pra me ficar juntinho dessa menina Que nem os botões da concertina Sanfoneiro nunca pare de tocar Se a concertina morrer, o forró vai se acabar Seu Januário com oito baixos Tocava uma multidão Mas você e a concertina Desconcertaram meu coração Concerta, concerta, concertina Essa menina desconcertou meu coração Concerta, concerta, concertina Essa menina desconcertou meu coração Toque Sanfoneiro até o dia amanhecer Toque Sanfoneiro que é pra não cochilar Não deixe a concertina morrer Mas deixe o candeeiro se apagar Toque Sanfoneiro até o dia amanhecer Toque Sanfoneiro que é pra não cochilar Não deixe a concertina morrer Mas deixe o candeeiro se apagar Pra me ficar juntinho dessa menina Que nem os botões da concertina Sanfoneiro nunca pare de tocar Se a concertina morrer, o forró vai se acabar Seu Januário com oito baixos Tocava uma multidão Mas você e a concertina Desconcertaram meu coração Concerta, concerta, concertina Essa menina desconcertou meu coração Concerta, concerta, concertina Desconcertou meu coração Concerta, concerta, concertina Essa menina desconcertou meu coração Conserta, conserta, conserte nessa menina, desconcertou meu coração Obrigado por assistir